Eles formam a maioria da população no país. Em 2012 eram cerca de 12,6%. Em 2013 subiu para 13. Segundo o IBGE já são mais de 26 milhões de idosos no país. Gente como Dona Francisca, que chegou na melhor idade, mas sente falta de mais atenção e cuidado por parte das pessoas. O idoso precisa de amor, o idoso precisa ser melhor cuidado, precisa ser respeitado. O povo não está entendendo a diferença de um jovem para o idoso. Mas eu aconselho também orientar não só os idosos. Uma atitude dessa aqui era para ter jovens, para os jovens saberem qual é a posição deles junto ao idoso. E no Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso, uma ação foi realizada em um dos shoppings da capital. Através do projeto Cidadania Ativa da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania ASASC. Nós temos na nossa secretaria uma diretoria específica para isso, que cuida dessa realidade. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de, junto com os nossos parceiros, fazermos uma ação que valoriza o idoso na sua plenitude e faz com que a própria sociedade como um todo possa valorizar também a terceira idade. Eu morei fora do Piauí e o meu sonho era poder voltar para acompanhar os meus pais na velhice. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa realizada porque eu defendo essa causa de nós, filhos, estarmos presentes na vida dos nossos pais. E eu acredito que deveria até existir mais eventos, movimentos como esse. A ASASC está de parabéns, o Henrique Rebelo está de parabéns, um trabalho lindíssimo aqui, muita gente prestando serviço social. A gente só tem a parabenizar esse pessoal e dizer que está um sucesso e que a gente está pronto para apoiar eventos como esse, que são eventos voltados para a família, especialmente para o idoso. De acordo com a diretora da Unidade de Proteção Social Especial, a violência contra os idosos está presente nos lares do Piauí. De janeiro a fevereiro, a ASASC recebeu pelo menos 50 denúncias. Mas esse número poderia ser ainda maior, já que em muitos casos a vítima tem medo ou vergonha de denunciar. A ASASC tem um centro de referência de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, que a pessoa pode denunciar, seja através do Disque 100 ou do próprio telefone do SEV, como também ir se dirigir até o SEV, fazer a denúncia, esclarecendo que as denúncias podem ser anônimas, muitas vezes as pessoas ficam intimidadas de fazer a denúncia, você não precisa se identificar, então elas podem se dirigir ao SEV, como também a delegacia do idoso, o Ministério Público, dependendo de cada caso. Mas na data em que se combate a violência contra o idoso, nada de tristeza. O momento foi marcado por muita alegria e serviços de beleza e saúde para a população da melhor idade. Todo mundo reunido, unido, né? E esses trabalhos são muito bons. Eu moro há muitos anos aqui em Teresina, mas é a primeira vez que eu estou vendo esse evento em prol dos idosos. Está muito bom, muito bom o projeto. Gostei.